Yeah! Salve galera do canal! Tamo de volta com mais um mega treinão de glúteos aqui no canal, hein? Então vamos nessa aqui hoje, utilizando apenas dois exercícios, eu vou fazer a parada pegar fogo, hein? Vamos lá! Pra você que busca tonificar a musculatura dos glúteos, né? Ter glúteos mais empinados, mais bem definidos, bem formados, e é isso aí! Vambora então! Se você tá chegando por agora no canal, né? Ou se você já consome meus conteúdos, clica no botão de se inscrever pra você não perder nenhuma dica valiosa que eu coloco aqui, tá? E já clica no joinha aí, aquele joinha pra cima, tá? Não confunda clicando no pra baixo, pelo amor de Deus! Clica no pra cima, pra você me ajudar a fazer esse vídeo, a chegar a cada vez mais pessoas e empinar o bumbum delas também. Ainda no verão, tá? Então vambora! Eu vou soltar o cronômetro aqui, tá? Serão 20 segundos em cada exercício, descansando apenas 10. Só que o nosso descanso vai ser um descansativo, a gente não vai ficar parado sem fazer nada, beleza? Então acompanha aí e vamos nessa começar, ó! Vou soltar aqui, ok! 15 segundos numa contagem regressiva, e vambora pessoal! Ó, 10 segundos agora, ok? E vamos! 5, 4, 3, 2, 1! Eu tô reto, eu vou utilizar o afundo, deixando só uma perna na frente por enquanto, ó! Desce, sobe, desce, tá? Ó, trava o glúteo quando eu subir, tá? Fazendo esse movimento aqui da trava, ó! Ah, vamos! Travo, vamos! 3, 2, 1! Agora o descanso ativo, ó! Vou ficar fazendo um meio agachamento aqui, ó! Só pra dar aquela sensação de queimação, aquele trabalho mais intenso, 2, 1! Agora eu venho e trago a outra perna, tá? Bora! Tá? Bora! Vamos! Uh! Sobe! Sobe! Ó, se tiver muito difícil, nesse agachamento do descanso, o que que eu posso fazer, ó? Só descer até a metade e subir, tá? Se tiver muito difícil, estiver queimando muito! Mas, como eu já tô num nível mais avançado, eu posso fazer lá embaixo e volta pra outra perna, ó! O afundo! Se eu tiver sentindo desconforto, eu posso descer até a metade também, tá? Fazendo só até a metade, até que eu crie resistência pra descer tudo, ok? E lá embaixo e subir! Bora! Uh! E desce! E vamos! Segura! Ah! Queima muito! Segura, segura! 3, 2, 1, 1, bora! Subida! Vamos! O equilíbrio agora é muito importante, tá? Ó! Se tiver difícil também, ó, posso fazer aqui tranquilo e volto sem subir a perna, tá? O importante é conseguir fazer de alguma forma. Vem! Chegamos na metade do caminho agora. Faltando agora dois minutos pra acabar. Au! Queima muito! Ó! Vamos! 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 Subida! Vem, pessoal! Uh! Intensidade máxima! São 4 minutos que parece que é uma hora e meia de treino, né? Eu sei! E vem! Uh! Meio agachamento, curtinho, curtinho. Ou então, ó, vem até a metade e sobe. Ok? Uh! E vem! Ah! Sobe! Uh! E vem! Uh! Depois dessa aqui, é só mais uma pra cada lado e acabou. Prometo! Ah! Só não para, só não para. 5, 4, 3, 2, 1. Ah! E vamos! Tá difícil pra mim também. Tem gente que acha que pro professor é fácil, mas não é mesmo. Uh! A última agora. Tá queimando muito. E é isso que eu queria. É! Sem sofrimento não tem resultado. Não tem jeito. Então a gente paga o preço pra buscar o resultado que tá querendo, né? Ah! Bora! Sobe! 3, 2, 1. E vem! Uh! Ah! Uh! 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1. Último! Ah! Tô queimando muito. Uh! A perna fica bamba. E você achando que com 4 minutos não dava pra ter resultado pra mim em casa, né? Ah! E bora! Uh! Uh! 3, 2, 1. E desce! Ah! Segura, segura! 5, uh! 3, 2, 1. Uh! Ah! Uh! Muito bem, pessoal! Que que é isso, Brasil? Que que é isso, mundo? Ó! Finalizamos com sucesso a nossa tarefa. Galera! Se você fez um nível iniciante, se você fez um nível avançado, eu tenho certeza que você sentiu muito a pressão desse treino. É um treino voltado pra construir musculatura e tonificar, tá? Pra definir o seu corpo. É hipertrofia acontecendo. Uh! Maravilha, tá? Maravilha! É isso aí. Fica difícil até de falar agora. Então, se você gostou do treino, deixa um recado aí, deixa um comentário, que eu quero saber qual foi a sua sensação nesse fim de treino, tá? E se você quer treinar comigo de forma organizada, fazer lives, desafios, pra estimular a sua transformação, pra você que quer emagrecer, ganhar massa muscular, clica aqui no link da descrição, participe da minha plataforma de treinos, a Ebay Fitness. Eu quero cuidar do seu corpo através do treinamento e da alimentação. Olha só! Precisei de 4 minutos pra isso aqui. É! Vambora, meu clã! Tamo junto! Fui! Nossa Senhora, o que que é isso? Tchau!